Olá, amados seguidores do canal. Estou trazendo um trecho do podcast que considero bastante relevante, pois a estratégia de Lula e Maduro pode ter impactos significativos em nossas vidas, caso a médium Mônica Bonfiglio esteja correta em suas previsões. Todos sabemos que a situação política na Venezuela está complicada e parece que Maduro está prestes a arriscar uma jogada ousada que talvez não funcione. E adivinhem, o presidente Lula pode se envolver nessa questão. Contudo, pergunto a vocês, é sensato ficar no meio de um conflito entre Venezuela e Estados Unidos, mesmo sabendo que não temos relação direta com isso? Vejam as previsões intrigantes da médium, pois acredito que são dignas de atenção. Mas, antes de entrarmos nas previsões, gostaria de pedir a todos que estão enfrentando dificuldades, seja emocional, financeira ou de saúde, que deixem seus nomes nos comentários. Temos um grupo de oração onde nos reunimos todas as sextas-feiras para orar e clamar pela cura e libertação de cada um. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso e deixe seu like. Assim saberemos que aprecia nosso conteúdo. Ah, mais uma coisa. Ao final das previsões, não saiam do vídeo, pois quero compartilhar minha opinião sobre o assunto para enriquecer ainda mais a discussão. Agora, vamos ao conteúdo. O ano bom é o ano de Saturno, ano que vem. Tem anel o Saturno. Saturno tem anel. Então, o ano de Saturno é o ano que vai consolidar, vai deixar a pessoa mais forte, vai trazer dinheiro. Então, o ano bom para quem é de Capricórnio, Corregente e Aquário. Para quem trabalha aqui vai trazer dinheiro para os funcionários? Sim, o Saturno é de dinheiro, é o dinheiro. Ele consolida, ele fortifica. Quem trabalha com administração contábil, quem trabalha com tudo que traz um valor mais seguro, segurança. Então, é um ano bom para você comprar seu apartamento, sua casa. Ele consolida, ele me dá margem para me trazer uma segurança. É um ano bom. Então, bora trabalhar. Ano de Saturno. Ano de Saturno. Então, por exemplo... Esse ano é o que? Esse ano é o ano da Lua. O 23 é o ano da Lua. As emoções, por exemplo, que a gente teve o conflito Rússia, Ucrânia, a Lua. Israel e Hamas. Hamas. Agora Venezuela e... Então, Venezuela. A gente está com um problema com Venezuela. Por exemplo, Saturno, ele rege as fronteiras. Nós vamos ter problema com outros países, outras fronteiras também. Meu Deus. E Venezuela vai ter problema grave, porque assim, está achando que está brigando com Pintia, vai virar um pitbull. Então, a gente tem aí, por exemplo, a Venezuela brigando forte com a Guiana. A Guiana vai ligar... Para os Estados Unidos. Reino Unido. Reino Unido. Com os Estados Unidos. Por exemplo, no mapa da Venezuela do Maduro, que eu já fiz, Maduro está com peixes grau zero. Toda vez que tem um grau zero, grau zero... Vamos tentar tirar Maduro. Maduro está brincando com Pintia, achando que está brincando com... Brigando com um Pintia, vai virar um pitbull. Olha essa piada aí que está vindo agora, hein? Ele está maduro para sair já. Tem que tirar ele. Já está maduro. Já está maduro. Vai dar problema. Está mexendo com... Achando que é um cachorrinho de madame, ele vai quebrar. Antes de a gente falar de mapa astral, de previsões para o ano que vem, por que que planetas, estrelas, por que que eles influenciam a vida aqui na Terra? Eu acho que não chega a influenciar. Eu acho que a gente pode ter uma diretriz, né? Uma, por exemplo, a gente tem o nascimento de Jesus, nós temos os três reis magos, que na verdade houve uma grande... Não foram só três, né? Houve uma... Ah, não? Não, quase 12 mil pessoas acompanharam os reis magos, né? Ah, não sabia. Imagina você andar na... Você teve lá? Tive lá. Você acha que dá para três pessoas andando em três camelos, né? Ah, não. Tem uma comitiva, então. Uma comitiva. Essa comitiva eram quase 11, 12 mil pessoas. Então foi tudo muito bem organizado. Então você pode ter uma... E seguiram uma estrela, né? Sim, que seguiram uma estrela. Então você pode ter um direcionamento. Eu acho que é interessante. O mapa astral do mundo você já falou? Não, do mundo. O mundo tenso ano que vem. Você prefere falar do mundo primeiro ou do Brasil? Não, o que que a gente vai ter do mundo? Problemas de... Os limítrofes, como Venezuela, que ela vai quebrar a cara com a Guiana, vai quebrar a cara feio. O Maduro vai quebrar a cara, estou te falando sério. Guiana liga para o Reino Unido, que liga para... Estados Unidos. Estados Unidos. E a treta está feita. E para mim, o Maduro tem um peixe zero, risco dele cair, vai levar um tombo feio. E a gente tem esse tipo de problema dos limítrofes, das situações limítrofes em outros países também. Vamos ter um ano de... Dessas questões de guerra, né? Desse peso. A gente vai sentir muito peso ano que vem sobre isso. Entendi. Então, mundo, Brasil, já foram. E Rio de Janeiro, por que você anotou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, é importante falar sobre isso. O Rio de Janeiro, eu fiz o mapa no meu programa no YouTube, ele está com o mesmo mapa de Israel-Palestina. Ou seja, eu vi em... Eu vi em... Espera aí, espera aí. Em novembro. No ano que vem? Não, eu vi em novembro, porque nós estamos... Em dezembro. Em dezembro, estamos dia 29. Eu assisti na TV que um grupo de pessoas em Copacabana, lembra que eles saíram? Inclusive armados para tentar pegar as pessoas que foram lá, que assaltaram. Lembra que um senhor caiu no chão? Sim. Isso vai acontecer. O Rio de Janeiro, ele vai ter os piores 12 anos. O Rio de Janeiro vai ficar catastrófico, infelizmente. Nós vamos ter aí praticamente uma guerra civil. Mercenários. O problema do Rio de Janeiro é grave. Eu escrevi um livro sobre a Imperatriz Leopoldina. A Imperatriz Leopoldina, para defender, para libertar o Brasil de Portugal, ela chama mercenários da Áustria e leva para o Rio de Janeiro. Eu acho que a história dos mercenários no Rio de Janeiro já é muito antiga. Então é uma coisa já muito enraizada e a gente vai ter problema sério. E eu acho que, infelizmente, muita gente vai morrer e a gente vai ter um agravamento. Eu não vejo nem prefeito nem governador no Rio e a coisa vai ficar muito feia no Rio de Janeiro ano que vem. Muito triste, muito triste. Já está ruim, né? Vai piorar. Infelizmente vai piorar. Entendi. E você falou sobre profissões, né? E sobre grana, dólar, investir em quê? Dá para saber essas coisas? O que a gente pode pensar em... Ano de Saturno é o ano do banco. Banco forte continua, banco vai quebrar. Então a gente tem esse tipo de possibilidade de... Esses bancos, agora toma cuidado onde você está investindo, joga um pouquinho, diversifica, porque a gente vai ter o banco quebrando aí. Você vai ver muita gente com aquela caixinha saindo do quebrama, não tenho a dúvida. Ano de Saturno você quebra mesmo. E em relação ao governo do Lula, o que a gente pode esperar? Bom, eu acho que ele faz uma dobradinha. Como assim? A gente vai ter um outro governo com alguma expertise ainda de pessoas do governo dele. Pode dar, inclusive, ministro da... O... Esqueci... Nossa, me fugiu o nome dele. Haddad. É possível. Porque ele continua. Quando eu estive aqui, eu falei que quem iria ganhar é alguém que ia falar sobre uma pessoa que ia tirar a fome do Brasil. Ah, o Bolsonaro. O Bolsonaro. Eu falei, não. O Lula. E o acabou. Verdade, verdade. Você lembra? E ganhou apertado, né? E vai. E ainda ele deve continuar e vai fazer um bom trabalho. Agora, o que me preocupa... Ah, posso dar um aviso para as pessoas? Claro, claro. Em 25, a gente vai ter o ano do sol. Nós vamos ter o ano mais quente do planeta. Eu queria avisar para as pessoas que trabalham com agricultura, Vilela, para tentarem o que puderem fazer uma espécie de lona, porque vai ter muita plantação queimada por causa do sol. Nós vamos ter o ano mais quente do século. E depois, em 26, nós vamos ter a Vênus Pandemia, que é o Covid pior. Ano de Saturno, AIDS voltando. Caramba. Doenças sexuais voltando. Sífilis voltando. Tomem cuidado. Meninas se cuidem no Carnaval de 24. Aquela doença de boca, doenças de boca, aquela... esqueci o nome. O que? Herpes? Herpes, isso aí é até fácil. O que? Aquelas doenças de boca, mono alguma coisa. Mononuclear, ah, sei lá. Mono alguma coisa. É? AIDS voltando. A gente já está. Já está se formando uma epidemia. Mas a gente vai ter a Vênus Pandemia em 25. Horrível. Nossa. E em 25, ano mais quente do planeta, vocês vão ouvir o que é quentura. E já está esquentando, né? Hum, você foi para Israel. Sim. Não é angustiante lá? É. É uma quentura angustiante. A gente fica desesperado para entrar no carro, ou no ônibus, ou no hotel. Ontem. É, ontem acho que teve um dia quente também. Nossa, eu fiquei até estranho. Fazia tempo que eu não vi um dia tão quente. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo? Agora, vou dar minha análise. Então, prestem muita atenção. Por que não devemos esperar um conflito entre Venezuela e Guiana? O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, trouxe à tona a disputa pela região do Esequibo, especialmente com as recentes descobertas de reservas de petróleo. Embora não seja a primeira vez que a Venezuela reivindica esse território pertencente à Guiana, essa demanda é a mais agressiva em tempos recentes. No entanto, analisando a situação, Maduro tem poucas razões para transformar essa retórica agressiva em um conflito militar com o país vizinho. Primeiramente, é importante desmistificar a ideia de que países latino-americanos não têm suas desavenças. Vários países ainda buscam rever fronteiras, como a Bolívia em relação ao acesso ao mar e a Nicarágua com suas reivindicações sobre as ilhas de San Andrés e Providência. Segundo, incidentes diplomáticos e militares não são raros na região. No entanto, essas situações geralmente levam os países a se sentarem à mesa de negociações para resolver disputas territoriais, como foi o caso do incidente entre a Nicarágua e a Costa Rica em 2010. Ainda assim, é incomum que essas disputas se transformem em conflitos militares. Conflitos militares têm um alto custo em termos de vidas humanas, recursos militares, financeiros e apoio político doméstico e internacional. No caso da Venezuela, além do risco elevado de sanções internacionais, é preciso considerar a possibilidade de um apoio militar dos Estados Unidos à Guiana, especialmente pelos interesses econômicos de empresas americanas no país, como a ExxonMobil, que explora parte das reservas de petróleo recém-descobertas. Uma incursão armada venezuelana exigiria recursos significativos de um país já em crise econômica. Além dos custos econômicos, militares e políticos internacionais, essa ação tende a agravar a situação econômica da Venezuela, reduzindo ainda mais o apoio doméstico ao chavismo. Invadir a Guiana conhecendo esses custos seria, no mínimo, uma decisão irracional. Uma perspectiva contrária seria pensar que Maduro estaria inclinado a envolver-se em um conflito com a Guiana para angariar apoio popular para seu governo. Pode-se fazer uma comparação imediata com a Guerra das Malvinas-Falklands, desencadeada pela ditadura militar argentina em meio a uma baixa aprovação popular ao regime. No entanto, pesquisas recentes indicam que o conflito de 1982 foi principalmente resultado da falta de informações por parte da ditadura argentina na época, que verdadeiramente acreditava numa vitória contra o Reino Unido. Essa dinâmica não parece se aplicar agora, especialmente diante das recentes manifestações de apoio dos Estados Unidos à Guiana. Então, qual seria o objetivo de Maduro ao intensificar as reivindicações sobre o essequibo? Em termos domésticos, a retórica e o referendo têm desviado a atenção de outros problemas do regime chavista, como a crise econômica e a rejeição nas primárias oposicionistas em outubro, ao mesmo tempo que fortalecem um sentimento nacionalista na população venezuelana. Em escala internacional, essas ações colocam em foco o tema e pressionam a Guiana a se sentar à mesa de negociações. Nesse sentido, Maduro já está acolhendo os benefícios possíveis ao intensificar as demandas sobre o essequibo. Escalar para um conflito militar só acarretaria prejuízos para o país e para o próprio presidente. As sanções e o apoio americano à Guiana prolongariam o conflito, tornando-o insustentável economicamente e militarmente para o regime venezuelano. Seria o caminho mais curto para aumentar a insatisfação popular com o chavismo e a queda do regime. Por essas razões, há poucos incentivos para transformar a situação atual em uma invasão ao território da Guiana, tornando-o um conflito militar hoje improvável. O que vocês acham? Faz sentido? Grande abraço!